Fala, concurseiro! Você é a média das 5 pessoas que convivem. Quando escutei essa frase a primeira vez, eu achei que era balela de autoajuda. Mas tem um estudo que explica como que se dá essa influência e como isso pode ajudar você na sua aprovação. Vem comigo que eu vou explicar isso hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou o coach da VOLTS E foi realizado um estudo pela Universidade da Califórnia, junto com um cientista da Faculdade de Medicina de Harvard, com 5.200 pessoas. E eles acompanharam uma série de indicadores nesse grupo. E eles verificaram que a influência dos comportamentos acontecia como se fosse um contágio, como se fosse uma epidemia. Pessoas que ficavam obesas acabavam influenciando as pessoas naquele grupo. Olha o número que eles chegaram. Um amigo seu, naquele grupo que ficava obesa, chegava a influenciar em 171%. E aumentar em 171% a chance da pessoa ficar obesa também. Então olha o impacto que isso tinha. A razão de tudo isso foi determinada por outros estudos por um neurônio chamado neurônio espelho. Que resumidamente faz com que a gente comece a copiar o comportamento das pessoas. Copiar o comportamento, ter uma relação de empatia com o sentimento das outras pessoas. E isso faz com que a gente naturalmente copie comportamentos. E não é só obesidade. Tinha uma série de outras coisas como alcoolemia e uma série de outros fatores que influenciavam nos grupos. E isso se aplica a concurso público, com certeza. Pessoas que estudam, pessoas que estão ali determinadas, certamente podem influenciar outras. E aí eu trago o pensamento para a tua vida. Você tem pessoas que te inspiram? Você tem pessoas que você pode copiar o comportamento? Ou é o contrário? Você convive em grupos que as pessoas não estudam, não estão ligadas a grandes sonhos? E o que a gente pode fazer? Muita gente vai falar, não, largue seus amigos. Eu já vi discursos assim e eu acho muito radical. Como que assim você vai largar um grande amigo só porque ele não estuda para concurso? Mas eu acho que você também pode criar novos grupos de amizade. Pessoas que estão estudando para concurso, pessoas que estão empenhadas no seu sonho. E por que não, pessoas que já foram aprovadas. Isso pode influenciar muito na sua vida e pode fazer com que você renda mais. Eu tenho um relato de uma amiga minha, lá de Rondonópolis. E um dia ela contou para mim na internet que o marido dela foi o grande impulsor do estudo dela. O marido dela é juiz e ela passou no mistério público da União. Porque ela foi profundamente influenciada no marido. E certamente por causa de todas as questões científicas que realmente levam uma pessoa a ser influenciada por outra. Então pessoal, vamos procurar amigos em redes sociais. Vamos procurar pessoas que nos influenciem. Porque isso vai fazer a gente render mais. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida. Isso vai ajudar a mostrar para o YouTube que nosso vídeo é importante. Dixe seu comentário. Você é influenciado por alguém? Você influencia alguém? Ou não, você está na luta mesmo. Não tem ninguém que estuda no teu meio. Você está naquela luta. Deixa teu comentário aqui. Eu quero responder e ler todos eles. Compartilhe esse vídeo. Muita gente pode estar precisando escutar isso que eu falei. E bora estudar meus amigos. Muita gente pode estar precisando escutar isso que eu falei.